Mas a sua história não acaba por aqui Vai continuar sendo referência pros menorzinho Poeta do gato que sai da periferia Mas nunca saiu dela, sempre foi a mesma fita Ele lutou, foi vencedor Sua família nunca abandonou Vários hits ele lançou Um espetáculo, seu show Fusou a postura, pois vim lá, Ed no mapa Juntava com os parceiros, fazia sua fita brava Maloqueiro de responsa, com respeito na quebrada Futebol jogava muito, era o talento da Varza Estouro no Facebook, fazendo medre na fama Todo mundo que escutava, sabia que era da alma O moleque era voado, não tinha essa de calma A focada e esforçada, o trabalho não tinha hora Quando o moleque era reprensa, sempre falava aquilo que pensa Vé em Deus tinha crença, o moleque era uma bênção E este luta é dia de glória Deixa marcado a sua história Só faço música pros sentimentos